Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Kohl e nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma tradução para vocês Vídeo que eu assisti de uma narcisista que ela fala, ela conta como que ela escolhe as vítimas para abusar Os desafios que ela busca nas vítimas, nas presas, porque ela se declara ali como sendo uma predadora Gente, e isso é real, ok? A gente já sabia, mas parece que tendo a confirmação, tendo uma narcisista falando sobre isso Não deixa mais dúvidas, porque muitas vezes a gente não quer acreditar, né? Porque é algo tão fora da nossa realidade que fica difícil de digerir isso, mas é realmente o que acontece Antes disso eu quero falar para vocês que nós terminamos agora, nessa semana, a jornada do recomeço Que foi uma bênção, tivemos vários testemunhos ali, estamos já com uma nova jornada, que será a jornada da virada Que será agora, começará dia 14 de novembro, ok? Ainda essa semana eu creio que eu já estarei com um link para vocês poderem fazer inscrição E será outro momento que irá nos fortalecer, teremos de novo lives em grupo, todos juntos Ali participando e crescendo juntos, nos fortalecendo com os testemunhos Com o que eu vou trazer de conteúdo Será algo ainda melhor do que foi na primeira vez Eu vou avisar depois aqui direitinho para vocês, ok? Então vamos aqui a essa tradução que eu fiz Falando sobre essa narcisista contando como que ela escolhe quem ela vai abusar Ela fala assim, hoje eu vou falar sobre os desafios que eu procuro nas minhas presas Ela explica que ela procura as vítimas que tiveram traumas na infância Que já tiveram pais abusivos Olha que interessante, já tiveram trauma lá na infância Por que, ela diz assim, ela sabe que você não a deixará Ela se sente à vontade Porque sabe que você aceitará os abusos Então por que que ela precisa que a vítima, as presas dela Tenham traumas de infância? Por que? Porque essa pessoa já está ali para salvar Já foi condicionada, já se tornou codependente Então ela sabe que essa pessoa vai ficar ali, vai aceitar os abusos Por que? Porque já viveu isso Então é como se lembrasse novamente daquela infância Do pai, da mãe Embora seja gatilhos, coisas que vai fazer com que ela pareça, lembre Nossa, essa pessoa lembra meu pai Ou essa pessoa lembra minha mãe Nossa, o natural seria evitar Porque aquilo foi abusivo Mas a pessoa que é ali, não, mas eu quero Que essa pessoa possa me amar Então a pessoa fica lá, aceita os abusos mesmo Porque já normalizou Porque já teve isso na infância Já viveu nesse ambiente disfuncional Então aquilo é normal Ela sabe que qualquer pessoa que não tenha passado por traumas Não vai aturar os tipos de abusos que ela vai estar fazendo ali com a vítima Ela diz que é como se a gente se lembrasse dos nossos pais Daquele abuso que você passou na infância Mas você quer que eles te amem Então você vai aceitar tudo deles Ou deixar eles voltarem quando fizerem algo E isso traz uma segurança pra ela, ela diz Por saber que você já teve trauma É um prato cheio É alguém que ela escolhe pra abusar Pra ter ali Por quê? Porque traz segurança pra ela Porque ela sabe que ela vai fazer o que for Vai brigar, vai te largar, vai te trair E você vai aceitar de volta Então ela se sente em casa Aí ela explica, gente Que quando no passado Não agora, ela não faz mais isso, tá? Mas ela diz que quando lá no passado Ela estava entediada Ela fazia coisas sombrias Ela diz que ela saia com a intenção de machucar as pessoas E ela cita aqui, ó Pessoas machucadas machucam pessoas Uma coisa que eu fazia Era procurar pessoas que já estavam comprometidas Em um relacionamento E ela tinha isso como desafio Gente, isso é real Eu já conheci algumas mulheres narcisistas Que tem esse espírito de Jezabel Porque é isso que acontece ali São demônios mesmo que agem ali E a pessoa permite isso E sabe muito bem Você fala Ela mesmo fala aqui E uma coisa muito interessante também Que ela fala aqui Olha só como eles são vitimistas, né? Pessoas machucadas machucam Ué! Então por que que nós Que somos pessoas Que também fomos machucadas Por eles Não saímos machucando os outros Não Pessoas machucadas Nem sempre machucam Mas pessoas mal caráter Pessoas cheias de ódio Pessoas que deram espaço Para o rancor O ressentimento E não perdoam Essas se machucam Pessoas cheias de frustrações E de ódio Pessoas que bloquearam O amor Pessoas que não tem nada De Deus De espiritual Pessoas que já estão mortas Espiritualmente Essas pessoas se machucam E tem prazer nisso Então ela se sentia entediada Né? Se sentia mal com ela mesma No relacionamento dela Porque nada na vida deles funciona Então o que ela fazia? Ela saia na rua Buscava pessoas que eram já comprometidas Casados Casadas E aí Era o desafio dela Era ir lá E tirar O foco Dessa pessoa Fazer com que Aqui ó Na mente Fazer com que essa pessoa Se apaixonasse por ela E aí Ela sentia Boa Porque ela dizia Você é mentiroso Você Não ama de verdade A sua mulher Porque se você amasse Você não estaria aqui Caindo Na minha Bajulação Caindo na rede Né? Porque elas vão seduzir Ela explica em detalhes Que isso era um grande desafio pra ela E não era porque ela queria essa pessoa pra ela Não Era somente pra ela Provar pra ela mesma Que não existe relacionamento saudável Que não existe relacionamento Verdadeiro E amor Verdadeiro Gente Algumas coisas que ela fala aqui Sim Faz sentido Mas tem coisas que ela não fala Que eu sei Porque Deus me revelou E através do convívio Que eu tive com duas dessas pessoas Que eu falo Que tem esse espírito Demoníaco De Jezabel Tá? Eles fazem isso Primeiro porque eles tem prazer Nisso Em causar dor no outro Porque eles se sentem melhores do que outra pessoa Poderosos E também Pra destruir famílias Porque eles não vêm de Deus Eles vêm do inimigo de Deus E eles sabem que família é um projeto de Deus Então eles tem prazer em destruir as coisas de Deus E ela continua aqui dizendo Eu não queria ter você comigo como parceiro E ter algo sério Um compromisso Não Não deixaria o meu marido Por você Ela explica Não Mas se eu pudesse roubar a sua atenção Da sua esposa Da sua namorada Quer dizer Agora Atenção Quem você quer É ela Então você não está respeitando Valorizando Sendo fiel a sua esposa A sua namorada E isso dava prazer a ela Porque que essas pessoas vêm Vêm de satanás Pra quê? Pra trazer tentação Pra você pecar Pra você cair na desgraça E ela dizia Tá vendo? Era isso que eu sentia Eu sabia Você é mentiroso Você não é um bom parceiro Né? Pra esposa E ela diz assim Que vê as coisas nas redes sociais Que aquele casal lindo é maravilhoso Ai, é minha esposa Meus filhos Eu nunca vou fazer nada Com a minha esposa Então ela falava Tá vendo? Não existe relacionamento verdadeiro Fazia aquela coisa tão linda É tudo uma farsa Não existe Porque agora ele está aqui na minha Caiu na lábia Quer dizer O relacionamento dele Dela não foi forte o suficiente Não é verdadeiro o suficiente Eu fazia isso por diversão Eu queria ver Se eu poderia te tirar Do seu relacionamento Que você coloca Nas redes sociais Como algo lindo Que foi o que eu acabei de falar aqui E ela diz Que ela fazia isso Somente pra se divertir Mas não somente Ela fala Porque Ah, yeah Eu sou um demônio Olha isso Ela se define como um demônio Que ela fazia isso Não só Tipo assim Porque ela é um demônio Era porque eu não estava feliz Comigo mesma Em meu relacionamento Porque tenho que fingir tudo Mas eu queria provar Pra mim mesma Que não existe relacionamento real Que não possa ser quebrado Por um terceiro E aí eu digo Não é assim que funciona Porque Deus é maior Isso é uma mentira Por quê? Porque em Mateus 19,6 diz Que tudo aquilo que Deus une O homem não pode separar Então Os verdadeiros existem sim Embora muitas vezes A pessoa acabe caindo na tentação Porque está ali na dificuldade No relacionamento E eles sabem disso Eles entram nas brechas Eles vêm oferecendo Eles seduzem a pessoa Parece ser a pessoa maravilhosa E você fica Nossa É a pessoa da minha vida Esse relacionamento não é pra mim E aí as pessoas acabam caindo Traindo esposas Maridos Mas Deus perdoa Quando existe o arrependimento genuíno E muitas vezes A pessoa acaba voltando Pro relacionamento Aprende a lição Aprende Que isso vem do diabo Que veio pra tentar mesmo Pra destruir aquele casamento E Deus restitui Se tiver realmente arrependimento E a pessoa perdoar Acontece, tá gente? Mas o ideal é que você não caia Que você tenha esse conhecimento Esse discernimento E já logo perceba Ela mesma fala isso aqui Eu tive essa amizade Que eu falo aqui pra vocês Que eu citei essas duas pessoas E é exatamente assim Elas provocavam esses homens Seja quem fosse Viu que estava ali casado É como se eles estivessem Com aquele propósito mesmo Primeiro pra se sentir melhor Se sentir bem Porque é só pro ego Muitas vezes É como ela falou aqui Ela não queria nada com eles Era só pelo prazer De ver que conseguiu Ter o olhar A atenção O marido estava com a mulher Ou a namorada ali do lado Mas agora esse homem Estava olhando pra ela Desejando ela Né? Porque elas usam A aparência Que elas cuidam Normalmente muito disso Porque elas precisam disso E usam disso o tempo inteiro Pra manipular Então elas Então elas Fazem isso Provocam esses homens E aí o homem cai E essa pessoa Ela fazia isso E sabe o que ela falava? Ela dizia assim Nossa Esse homem É um homem bom Por quê? Porque ela tentou seduzir E não conseguiu Porque o homem Respeitou a mulher Mas elas não se sentem mal De fazer isso De provocar De trazer a tentação Pra ver de verdade E olha Eu vou te falar Deus é tão bom Que comigo aconteceu Com uma dessas Eu tinha um namorado Que ele era um narcisista Eu não sabia Mas ele era daquele Grandioso Que ele não tinha consciência Ainda Que ele era um narcisista E ela era uma narcisista Mas já consciente Veio com a maldade mesmo Fazendo isso E o que eu percebi? Ali eu percebi Ela me fez um favor Porque ela fez isso De propósito Ele caiu Porque eu vi Que ele ficou todinho Encantado com ela E ali eu vi O quanto esse relacionamento Com ele Era fraco E ali eu tomei Minha decisão Eu falei Eu não quero ele Porque eu nunca Que vou ficar disputando Um homem Quem tá comigo Vai tá porque me ama E porque tá comigo Porque quer tá comigo Eu não vou ficar disputando Com ninguém Então olha Se você gostou dela Vai ser feliz com ela Porque então Você não serve pra mim E eu me valorizo Não vou ficar me sentindo menos Por causa disso não E foi um favor Que ela me fez Então assim Muitas vezes Acontece Elas fazem isso E a gente acaba Vendo que é uma pessoa Que não merece a gente E faz um favor E tchau Abriu meus olhos Né Agora No caso da outra Era assim gente É uma maldade Aconteceu uma situação Que eu fiquei com ciúmes De um namorado Que eu tinha E eu contei pra ela E aí Teve uma outra situação Que foi assim Fui numa festa E eu comentei Que teve um momento Que eu fui no banheiro E quando eu voltei E meu namorado Tava dançando com uma moça Mas assim Meio que brincando Ali e tal Era uma festa Todo mundo tava bebendo E eu não gostei Não achei legal E ela soube disso O que que aconteceu? Numa outra festa Que eu estava Com o meu namorado Eu fui no banheiro Olha só Tudo igualzinho gente E ela tentou tirar ele Pra dançar com ela E aí na hora Eu não sabia O que era esse transtorno Ela veio me falar Nossa Seu namorado Realmente te respeita Viu Ela veio me contar ainda Porque eu tentei Tirar ele pra dançar E ele falou que não Que ele só dançava assim Com você E eu olhei assim Eu pensei Gente Aí eu lembrei Que eu tinha contado pra ela Eu falei Meu Ela foi fazer aquilo Porque ela quis me fazer Sentir ciúmes Porque eu contei pra ela Que eu tinha ficado assim antes Com outra situação Que tinha acontecido Olha que interessante Veja como eles fazem tudo De maldade mesmo E aí Pra não ficar feio pra ela Ela ainda reconheceu E falou Nossa Esse cara é legal Olha Ele te respeitou Mas quando elas provocam E o cara cai Né E Ela não se sente mal De tá fazendo isso De tá provocando De tá agindo De má fé Sem caráter Não Elas veem Eu não tô fazendo nada De errado Ele que é compromissado Não sou eu Então se ele tá me olhando Ele que tá desrespeitando Não sou eu Que tô desrespeitando O casal De tá provocando o cara E ver que é um casal Mas ele sabe muito bem Que é errado isso Porque teve uma outra situação Gente Com essa mesma pessoa Tava numa festa Chegou um casal E o olho Meu Eles são predadores mesmo E eu percebi Eu sinto toda energia No ar Gente E ela Cara ficou assim Vidrou assim No cara Eu falei Nossa gostou hein Ela ficou toda sem graça Não imagina Aí tentou arrumar Pra manter a pose De pessoa linda E perfeita E maravilhosa E super respeitadora Ela falou pra mim Não, não Eu respeito muito Os casais As famílias Respeita a nada Tudo mentira Porque ali No comportamento Nas atitudes Ela mostrou Totalmente o contrário Então não dá pra Confiar em nada Que eles falam Tá? Mas nas atitudes É que eles mostram De verdade Quem eles são Não dá pra fingir Ser o que não é O tempo todo Não A natureza É mesmo Sugar Machucar Trazer Tentação Pra vida Das pessoas Provocar Discórdia Brigas Divisão Separação E aí Continuando Ela fala assim Eu não pensei Que seu relacionamento Era forte o suficiente Exatamente Essa menina Falava assim pra mim Né Ela não se sentia mal Por isso É tipo assim O vendedor de droga Um traficante Né Eles estão ali Oferecendo o prazer Oferecendo a droga Né A tentação O pecado Aí você compra Se você quer Então se eles não veem Nada de errado Que eles estão ali Vendendo droga Traficando Se você vem pra comprar É sua escolha Ninguém te obrigou Só que é algo Que tá ali Te provocando Por isso que é importante Você ter Deus Tá firme na fé E não cair Nas garras Do inimigo Tá Porque ele vem Oferecendo Coisas lindas E maravilhosas Mas com a ajuda De Deus Você consegue Superar isso daí Deus te honra Por isso Aí ela dá o conselho Aqui pra ajudar As vítimas Né Fala assim Pros homens Homens Fiquem longe De mulheres Que fazem isso Porque são pessoas Totalmente quebradas Realmente Elas não se amam Pra eles é só prazer Diversão E machucar os outros Não existe sentimento Não existe compaixão Empatia pelo outro Não Ela falou assim Isso é algo Que vale a pena Reflita Isso é algo Que vale a pena Um momento E nada mais Isso vai destruir O seu relacionamento Vale a pena Você ir lá E cair nessa tentação E destruir uma família Olha ela dando Conselho hein gente Porque eles sabem Que é o certo Né Mas fazer que é bom Não Se você é alguém Saudável E aparece alguém Flertando com você Ela diz assim Enche o seu ego Fique feliz Né E bloqueie Esse ser das trevas Porque isso pode ser O pior erro Que você pode cometer Na sua vida E lá em provérbio 5 De 3 a 5 Fala sobre isso Sobre essas mulheres Porque os lábios Da mulher adúltera Destilam flavos de mel E as suas palavras São mais suaves Do que o azeite Mas o fim dela É amargoso Como o absinto Agudo como a espada De dois gumes Os seus pés Descem a morte E os seus passos Conduzem-na Ao inferno E é isso Homens Mulheres também Tá Não caia Nesses homens Que vem aí Te enchendo Bajulando você Enchendo o seu ego Porque a tentação É forte É grande Mas Deus é maior Deus diz que Nada Que venha te tentar Você não tenha poder Pra aguentar Pra Rejeitar Pra superar Ok Deus te dá poder Pra você vencer Todas as tentações Que vem no seu caminho Ele não vai permitir Que nada Que você não é capaz De controlar Venha te tentar Então É difícil É Mas com a ajuda de Deus Você consegue Tá bom Não permita Fique firme em Deus Porque O caminho Né Diante dessas pessoas Aí Demônios Como ela mesmo diz É a morte Pecado Leva a morte Preço do pecado É a morte Olha Diga não Eu sou comprometido Ela dá aqui o conselho Ela diz também Que outras pessoas Que ela gosta Desafios Que ela gosta É procurar As pessoas populares Né Mas ela diz que também Gosta dos narcisistas Aqueles ocultos Porque eu creio Que ela jamais Sociopata Pra psicopatia Grau dela Minha vida Tá terrível Ela diz Aqueles que ficam Ai eu tô deprimido Minha vida Tá horrível Ela fala Vocês são presas Muito fácil Ela tira sarro Gente Ela fala É fácil demais Ela fala Eu sei Que você gosta De falar Né Pra alguém Como você está Sofrendo Para que eles Estejam ali Emocionalmente Disponíveis Pra você Mas para Predadores Como eu Que não estão Buscando Um relacionamento Saudável Você é uma Presa fácil Um alvo fácil Olha isso gente Porque eu sei Que você aceitaria Todo o lixo Que eu vou jogar Em você Porque você Está tão quebrado Que eu vou Te tratar Tão bem No love bombing Antes de eu Te despejar Meus traumas E isso é um Grande oba Eba Pra nós Ela explicando ali Que são predadores E também Eu gosto Das pessoas populares Porque você Me coloca Num pedestal E também Porque vocês Irão me elevar É o seu nível Tudo é A aparência deles Tudo é Porque eu sou Amiga de fulana De fulana Nem falo o nome Da pessoa É a médica É o advogado Eles estão buscando Isso porque Pra eles Isso faz com que Eles se sintam Pessoas importantes Porque eles Têm amizade Com essa pessoa Que é importante Também Mas mesmo assim Ela explica De todo jeito Não adianta Ser uma pessoa Que tem aí Um status Ou que a pessoa Seja deprimida Tem que ter O trauma Da infância Porque Ela fala Tem que ter Traumas de infância Caso contrário Você não irá Aturar Minha podridão A podridão Que eles vão jogar Isso em cima De você Eu estaria Perdendo meu tempo Investindo Tentando aprender Tudo sobre você Te investigando Pra criar Um personagem Perfeito Pra você Seria perda De tempo E Isso não seria Algo legal Porque eles Não fazem nada Sem interesse Sem ganhar Algo de volta Então imagina É um sacrifício É uma energia Que eles colocam Investindo em você Pra descobrir Tudo sobre você Pra depois Formar esse personagem Lindo e maravilhoso Te colocar lá em cima Pra depois poder Abusar E jogar toda a podridão Deles O lixo deles Em você E você continuar lá Aguentando Então eles investem Naqueles que eles sabem Que vai estar lá Aguentando E aceitando Porque senão Eles vão tampando Essa energia Em alguém Que não vai Aceitar Aturar E ela finaliza Dizendo Isso não é legal Então eu não vou Perder meu tempo Investindo em algo Que eu não vou ganhar nada Pessoas com traumas Irão ficar tão felizes Em me contar Sobre isso Porque querem Alguém pra ouvir E você acha ali Que essa pessoa Tá ali pra te ajudar Então ela fala Vocês fazem isso Vocês sempre fazem isso E ela adora Porque É o prazer Deles É Um coelhinho ali E um tigre Atacando aquela presa Assim eles enxergam Ela fala E eu usarei essas coisas Pra tirar vantagem De você A meu favor Então por favor Olhe o abuso Feche a sua boca E perceba Observe Os sinais vermelhos As bandeiras vermelhas Olha gente Tem coisa mais clara E direta Do que Isso aqui Que ela tá falando Eu trago Eu trago Eu trago essa tradução E esses vídeos Que ela faz Alguns deles Pra que a gente Veja de verdade Como eles sentem Como eles agem Como eles reagem Como eles funcionam Como eles pensam Por quê? Porque aí você vai entender Com quem você tá lidando E aí você dá um contato zero Bloqueia de tudo E se essa pessoa Tentar voltar Você já sabe Com quem você tá lidando Você sabe Qual a intenção ali Tá? Não existe amor Não existe carinho É tudo manipulação É tudo abuso Pra depois te usar Como saco de lixo Pra jogar O que tem dentro deles Que é só Coisa ruim Dores Traumas Ódio Frustração Tédio Tá bom? Não é sua responsabilidade Tentar salvar essa pessoa E sim cuidar de você Eu faço esse trabalho Aqui no canal Pra você se conhecer Se fortalecer Pra que você Não atraia mais Não permita mais Que essas pessoas Entrem na sua vida E causem aí Transtornos Maiores Pra você Ok? Ame-se Cuide-se Valorize-se E a gente se vê No próximo vídeo Trazendo aí Mais informações Sobre esse transtorno A conscientização Porque infelizmente Não tem como a gente Acabar com o mal Que existe aqui no mundo Somente quando Jesus voltar Que ele separará O trigo do joio Mas até lá O que a gente pode fazer É cuidar de nós E trazer essa conscientização Pra que mais e mais pessoas Possam identificar O comportamento deles O padrão Que é repetitivo É uma cartilha Que eles seguem E aí uma vez que você tem Esse conhecimento Você já logo identifica E isso te protege Tá bom? Fiquem com Deus Eu espero ter ajudado Beijos no seu coração E até o próximo vídeo Se inscreva aqui no canal Se ainda não forem inscritos Até lá Tchau, tchau Tchau, tchau